Muito bem, eu sou o Foca Raice, hein? Lucas Neto vai fazer um show com todos os aventureiros? Será que vamos ver de novo mais um show com todos os aventureiros verdadeiros? Giovanna e os aventureiros postaram a respeito de que vêm novidades. O que tudo indica é que os aventureiros vão participar de alguma coisa muito legal. Vocês tirem suas conclusões. Agora a pergunta é, quem queria mais uma vez ver o show do Lucas Neto com todos os aventureiros aí? O que será de aventureiro aí, hein, Roberto? Tchau, tchau, tchau. Bom. É que lindo, parece uma frase. Tchau, tchau.